Há dias em que o Póquer era mais bonito se não tivesse River. André Moreira, o que é que se passou contigo aqui no Portugal Póquer Series? Olha, o que se passou foi que eu perdi duas jogadas, entretanto baixei um bocadinho esse tag, passei para cerca de 7 mil fichas, mas facilmente recuperei e cheguei a cerca de 10 mil, então tenho uma jogada crucial que foi a que me fez sair do torneio em que eu tenho Dama 9 e virou o Rei Valete 10, 2 ouros, e a ação no flop, no turn é um 7, a ação novamente, vamos ali nos 2, ele tem Valete 10 e o Rei vem o 10, e pronto, 9%, chegou para ele o milenar. Olha, isto já acabou, mas vens de um grande resultado na Bulgária, como é que foi lá pelo EMAO? Foi maravilhoso, adorei a experiência, aquilo é muito bom, não estava à espera que fosse tão bom, estava a bom clima, as pessoas eram agradáveis, foram 4 dias intensos, apesar de começar às 5 da tarde, foram 4 dias seguidos, e pronto, acabou por correr bem, fiquei em sexto, queria um bocadinho mais, como é lógico, e pronto, mas duas corridas cruciais fizeram-me passar o título para outros, e pronto, mas já vim com algum, foi divertido, foi positivo, é cima a pontos, por isso é sempre bom. Isto foi um estágio para Las Vegas, agora vais-te preparar para Vegas? Faz parte dos planos? Faz parte dos planos, faz parte dos planos Vegas e férias, férias para um destino de surf, talvez em agosto, mas em princípio, de volta de 1 de julho o treino em Vegas. Muito bem, nós vamos estar lá pronto a acompanhar, entretanto vamos deixar o André descansar, desfrutar da Figueira da Foz, vocês fiquem com o Live Report do Pocrpt.com.